A tatuagem do padre Fábio de Mello tem vários significados. A abelha de 2 centímetros, feita por um amigo dele, adquire proporções muito maiores a partir da análise do próprio religioso. Entre elas, o da desmarginalização da prática de se tatuar. Em primeiro lugar, o bichinho simboliza um tempo difícil, mas também bonito, disse o padre em suas redes sociais. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas, definiu. Será o meu sinal. Durante as lives das missas dominicais, escreveu. Quem vem acompanhando, já me ouviu falando sobre elas. A tatuagem do padre Fábio de Mello também levanta voo contra o preconceito com a aparência. Um seguidor do religioso agradeceu a ele pela divulgação da foto da abelha, por ela ser uma forma de desmarginalizar a tatuagem. A tatuagem do padre Fábio de Mello também levanta voo contra o preconceito com a aparência. A tatuagem do padre Fábio de Mello também levanta voo contra o preconceito com a aparência. A tatuagem do padre Fábio de Mello também levanta voo contra o preconceito com a aparência. Obrigado.